Timor-Leste continua menos facilidade no recurso humano, mas Saúde Matan. E a âmbito celebração no mundo Saúde Matan, no reflexão na existência de Saúde Matan no Timor-Leste, Badala Ronure Senhat, médico especialista mata Marcelino Correia Teten. Mas que Timor-Leste celebrau no mundo Saúde Matan, e betou agora Timor-Leste sem menos recurso humano no facilidade, em Saúde Matan e no Hospital Nacional, referência e centro no posto Saúde CIRA. Também em nosso Ministério da Saúde, a total atenção para Saúde Matan. A gente não sabe o que a gente não sabe o que a gente não sabe. A gente não sabe o que a gente não sabe. A gente não sabe o que a gente não sabe. A gente não sabe o que a gente não sabe. A gente não sabe o que a gente não sabe. A gente não sabe o que a gente não sabe. A gente não sabe o que a gente não sabe. A gente não sabe o que a gente não sabe. A gente não sabe o que a gente não sabe. A gente não sabe o que a gente não sabe. A gente não sabe o que a gente não sabe.